Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, na boquinha ruim, agora aí, ó O Ferreirinha tá jogando, tá, tá, tá jogando sim É aquele lá, de cabelo descolorido lá na esquerda, o camisador Aqui, ó, desse daqui, ó, jogando aqui O 47 Olha, ele tá sozinho, cara É o Rafael, né, esse goleiro, né